Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. O que é aquilo aí? Eles estão chegando em todos os lugares, como Deus me disse. Essa torre foi ideia nossa, um projeto nosso. A ideia foi em mim. Vamos! Qual o seu nome? Será. Meu filho nasceu! Você vai se chamar, Abrão? Em uma novela épica. Deus falou comigo, Sarai. Para entender o presente, temos de voltar ao início. Em janeiro, você não pode perder... que eu vou dar origem a uma grande nação. Estreia Gênesis, a nova superprodução da Record TV. E aí